Os mufos mantendo a tradição, tá aí, rodando, mostra pano, mostra pano, mostra pra eles, mostra, tá aí, tá bonita, hein, bom. A bolera das mufos toda empaeté, hein, a perfeição do desenho, hein, olha a perfeição toda empaeté. E aí, chegando ao quartel general de bate-bola, hein. E aí, que amanhã eu trago muito dinheiro, ele mesmo, eu, amanhã eu trago dinheiro, ele mesmo, eu, amanhã eu trago dinheiro. X-Men dando show de bobagem, show de bobeira. Tchuc chegando ao quartel general de bate-bola. Tchuc na parada. Tchuc chegando ao quartel general de bate-bola. Tchuc com o seu padrinho. Boleiro todo empaeté também, da Tchuc, brinquedo assassino. Vamos olhar o meião dele aí, a tradição do carnaval. Meião, meião. Meião, mantendo a tradição de relém. Tchuc, tem o presente. Tchuc, tem o presente. Tchuc todo em aplique. Ah, é isso aí, a tradição de relém aí, ó. Tchau, tchau.